Olá, meus amigos e amigas do YouTube e do nosso canal Podcast Boa Conversa. O nosso convidado de hoje, ele vem do Pará, ele vem do município de Capanema. Ele é o seu patriolino. Nós vamos conversar com um paraense que se tornou acreano e se tornou um dos maiores seringueiros da história do Acre, aqui no município de Traucá. Boa tarde, seu patriolino. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Nós vamos conversar aqui com o senhor. O senhor vai estar expondo aqui a sua vinda para o Acre, quando o senhor começou a cortar seringa, com o seu pai, com as suas famílias. O senhor saiu do Pará. O senhor lembra qual foi o ano ainda que vocês chegaram aqui no Acre? Foi, não me lembro mais, o ano que eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui, eu tinha 12 anos de idade. Foi na era de... 60, aproximadamente. O senhor tem 73 hoje, né? Foi, 63. Eu cheguei aqui. Primeiro seringueiro, cortei seringa, depois de seringueiro Canadá, com o doutor Heraldo. Isso no Ivira? Uhum. Doutor Heraldo lá. Quando eu saí do doutor Heraldo, do seringueiro Canadá, eu cortei seringa com o Vicente Banho, na Vitória Nova. Mas eu quero que o senhor explique um pouquinho, assim, dessa chegada de vocês chegando no Acre. Como foi que aconteceu? Vocês saíram de lá, foram para Manaus ou vinham direto para o Brasil? Nós saímos do Pará e vinham direto para o Acre. Vinham de Navi até Urunepé. Quando eu cheguei em Urunepé, aí nós vinham em barcação pequena até o seringueiro Canadá. Que aí pegaram e foram para o município de Feijó. Foi Feijó, foi. Vinha para Feijó, de Feijó para o Canadá. Aí o senhor ainda era, o senhor me falou que tinha 12 anos de idade na época. Aí o senhor já entrou cortando seringa ou já... Já cheguei e já foi cortar seringa. E como foi essa prática, assim, o senhor aprendeu logo que lá não tinha seringa no Pará, né? Não, era porque é o seguinte, meu pai já era seringueiro, meu pai já tinha cortado seringa no Acre. Quando ele casou com a minha mãe no Pará, ele já tinha cortado seringa aqui no Acre. Aí lá nós vinhamos para o Acre. Aí quando cheguemos, fomos para seringa ao Canadá, que era o doutor Eraldo. Meu pai já tinha cortado seringa lá. E aí a adaptação foi muito difícil? Você morava de um lugar, vinha para outro? Vocês se adaptaram logo? Nós cheguemos, meu pai comprou uma colocação de um cidadão que morava lá, que chamava Geneso. Aí já entrou até com gado, meu pai comprou essa colocaçãozinha com gado. Aí com seis meses que nós cheguemos, meu pai faleceu. Aí ficou minha mãe morando lá. Poxa, aí o senhor pegou, assumiu já a responsabilidade da casa? Já assumi a responsabilidade da minha mãe com meus irmãos. Aí com uns tempos, pouco tempo, minha mãe casou-se de novo. Aí arrumou outra família, né? Arrumou outra família. Ela casou, aí eu não gostei do casamento da minha mãe, porque o cara era muito carrasco comigo. Eu e uma irmã, aliás, nós era três irmãos. Aí eu não gostava de ver meus irmãos, a gente viver humilhado a eles. Foi minha retirada de casa. Certo. Aí foi quando o senhor foi para o Muru? Aí eu vim para o Muru. Para Vitória? Para Vitória Nova. Solteiro? Solteiro não, já vim com uma mulher de lado comigo. Já trouxe uma mulherzinha. Aí vamos cortar a seringa nesse local? Vamos cortar a seringa. Aí de lá, da Vitória Nova, eu trabalhei cinco anos com o Vicente Boima. No Vitória Nova. E as estradas, se eram boas de leite? Era boas de leite, a gente fazia. Estrada 12 latas de leite, 12, 13, 15 latas, também tirava. Isso no centro? No centro. Sete horas de viagem para a beira do Rio, que nós morávamos. Uma locação chamada o Canto da Vitória Nova. Eu sei, seu patrulhão, aqui tem um jornal que destaca que o senhor foi um dos maiores seringueiros do Acre, né? O senhor tem, esse é seu, né, esse jornal, assim, aqui. E eu vi aqui que o maior seringueiro era o Manoel Paiva com... Manoel Paiva com o maior seringueiro do Acre, em segundo lugar, com 2.230 quilos. E o senhor foi considerado o segundo maior do Acre, né? O senhor foi maior, assim, eu com 1.000, com 2.000 e 1.800 quilos, 1.830 quilos. O senhor lembra qual foi o seringueiro que o senhor fez mais borracha? Foi na Independência. E isso no Jordão, né? Sim, acima do Jordão. Acima do Jordão. Com medo e paixão, meu patrão é o Sávio Moura. Lá foi onde a Jararaca me pegou, porque eu fui morto para Rio Branco. Poxa, aí foi muita borracha, né, que o senhor fez. E o senhor, assim, são detalhes, né? Naquela época era na... Difumava, não era? Difumava. Era um trabalho meio, né? Ah, porque você teria que juntar o coco. Era aí eu cortava, eu botava coco de domingo. Segunda-feira, os seis dias da semana eram na estrada. Eu cortava dia e noite. E alimentação, como é que vocês faziam? Eu arranjava na estrada, andava com espigada, matava o porco, matava o viado. Ia chegar e entregava para a mulherzinha, ela fazia o rando, mas ia comendo, né? Certo. Aí não tinha aquele empalho para procurar? Não, aí pouco empalho é só dia de domingo. Dia de domingo é que eu... Já vinha pegar o espigado, botava coco, ia dar uma girada na mata, matava uma caça. E quando eu matava, era na farofa do óleo. Certo. Aí os lugares melhores de leite que o senhor cortou foi independência e hoje mais? A leite foi na independência. Tirando da independência, o seringal do Otávio e Mela no Boca de Pedra. Boca de Pedra. Foi um dos melhores seringais que eu cortei seringa por tudo. Porque o seringal do Otávio e Mela era todo de pé no chão. Tanto era bom de leite, como era bom de caça. Me diga, na independência, lá onde o senhor era o lugar melhor de leite, o senhor lembra-se o nome das estradas? Eu lembro. Pode dizer algo? Outra chamava encrenca, outra chegava terra firme e a outra chamava laranjeira. Laranjeira, o senhor cortava as três. Três. É. Certo. Esse nome de estrada, assim, né? Esse nome de estrada, assim, é bem característico, né? Da seringa, você mora lá e tem os nomes das estradas, tudo certinho. E no Boca de Pedra, o senhor lembra o nome de alguma? No Boca de Pedra, eu já estou esquecido já os nomes das estradas que eu cortei no Boca de Pedra. Mais, mais tempo, né? Uma chamava Bom Lugar e a outra, como era, me dormou para outra estrada, era Jarinal. Jarinal. Era a estrada Jarinal e a outra chamava Terra firme. As três, né? É, também. Eu, por exemplo, o senhor patrimônio, quando eu cortei seringa, também que eu já fui seringueiro, né? Eu cortei seringa quatro anos, mais ou menos, dos 15, não, dos 12 aos 16, por aí, né? Eu cortei seringa não há muito tempo, mas eu também lembro do nome das minhas estradas, que era do meu tio, né? A gente só cortava duas, mas tinha outras. Tinha a Terra firme, a Rio acima, né? E tinha a Caipora e também tinha outro lá, era a que a gente chamava Dantas, né? É o nome, acho que é o nome de gente, que depois... Agora, onde meu tio cortou seringa, que meu pai também cortou, no seringal, na colocação lá, com muitas seringueiras. Eu lembro quase todas, assim, ó, a Espigão Grande, a Paula, a Virgem, a Tassão, a Fortaleza, a Jaibara, né? São várias, né? Que a gente ainda nem esqueceu. O sonho da sonha cortando seringa, até hoje? Só sonho quando estou cortando seringa, quando eu estou adoentado. Quando eu estou adoentado, que eu vou dormir, eu sonho cortando seringa, que a noite toda cortando seringa, eu fumo, corto e fecho o corte de guia e roculejo, adoiteço na estrada e assim. Isso é bem interessante, né? É, porque... Olha, é bem interessante. Eu estou com 32 anos que deixei de cortar, Sr. Batumirinho. Mas isso me acredita que ainda hoje eu sonho. Ah, eu sonho direto. Porque a minha profissão toda foi do seringal, né? Eu comecei a cortar seringa com a idade de 12 anos. Eu passei dois anos, um ano no exército, eu saí do exército e fui para a seringa de novo. Para a seringa de novo. E agora eu estou com seis anos que eu moro aqui, que saí da seringa, né? Saí das... É. Aqui em Tarauacá, né? Aqui em Tarauacá. Seu Patrulhina, aí o senhor... O senhor conheceu o famoso mesmo Manel Paiva, né? Conheci, meu amigão de infância, nós tomei muita cerveja junto, fumo muito junto para o seringal cortar nós dois. Eu ia para o seringal, eu ia para outra aqui, para o Tarauacá, eu trabalhei no Boca de Pedra, cortando com o Otávio Melo, e ele trabalhou no Boca de Pedra com o Otávio Melo também, em Alagoas. O que é que o senhor tem a dizer assim do Manel Paiva? Como é que é? O que é que o senhor tem a dizer dele? Rapaz, o que eu tenho a dizer do Manel Paiva, que ele era um seringueiro, que nunca teve um seringueiro que fizesse a produção dele. Não tinha, não tinha. Quando o cabra ia derrubando ele, acontecia um desastre com o cara, e o cara não chegava nele de jeito nenhum. Ninguém nunca bateu ele na borracha? Nunca, nunca, nunca. Ele era uma pessoa que não usava, ele não usava a mulher, ele não botava a mulher para morar com ele. Era namorador, mas não botava a mulher para morar com ele. Nunca casou? Não, nunca casou. O senhor acha isso que é um mistério? Era um mistério que ele tinha com ele, é. Porque ele não tinha quem fosse com ele. No ano que eu cheguei na independência, aí, o, peraí, eu mandou, meu Deus, que até morreu lá no Jordão, o Didi Faria. Mandou me buscar lá na independência, mandou buscar o patrão lá do Tejo, com o seringueiro do Tejo, e o Cairara Cândio, que é um que mora aqui, perto da minha casa. Sei. Que é um grande seringueiro também, para a inauguração da minuzina deles, como nós apresentamos, com os maiores seringueiros do Acre. O tempo que você estivesse saindo da borracha de fumada para ir para vender o leite? Não, eu não cheguei a vender leite. Mas era só a minuzina? Era a minuzina, era a minuzina, muitas vezes lá no Jordão já vendia o leite, né? Mas eu não, o que trabalhava lá era só... Será que era distante para o transporte? Sim, aí ele mandou chamar... Ele mandou chamar nós, aí nós viemos, um dos maiores seringueiros do Acre. O Manoel Praia, em primeiro lugar, o Major Galta, estava lá. O Major Galta com a listra, do seu Manoel Praia na mão, os caras estavam com a listra. Ele é o maior seringueiro, segundo eu. Eu com 1.830 quilos de borracha, no dia de setembro, dia 14 de setembro, a Aracassu me acertou, ia com 1.830 quilos de borracha. Esse ano você ia bater ele, né? Eu ia buscar ele, a Jacoba me derribou, dia 14 de setembro. Aí interrompeu a produção? Aí, o resto do ente, eu viajei para Rio Branco, ative no hospital de barra de Rio Branco, 18 dias, morrendo e vivendo. Está aqui até a marca, eu mostro aqui no meu braço, está aqui a ripalha, onde ela me deu aqui, ó. Poxa, senhor. Aí eu não tinha como fazer a borracha dele, né? Porque aí eu ia buscar ele. Você ia buscar ele dessa maneira, né? Eu ia buscar, porque em setembro já ia com 1.830 quilos, né? Aí a Jacoba me pegou. Aí eu já cheguei aqui quase morto. Aí nesse tempo aqui, o médico daqui era o doutor... Tomé? Doutor Tomé, mas esse mais lindo. Certo. Aí botar dentro do avião, até eles já foram comigo para Rio Branco. Cheguei lá, fui recíproco. Cheguei no aeroporto, já estava a ambulância já me esperando. Aí me levaram para o hospital de base. Cheguei no hospital de base, o seu Ribamamora já estava ao lado comigo todo. Isso em setembro? Hã? Em setembro, meio de setembro. Cheguei no nove dias aqui, quando a Jacoba me pegou, né? Dependeu, cheguei no nove dias aqui em Taruacá. Mas morto, né? E aí que mês o senhor retornou para o Senegal do Jordão? Rapaz, eu não voltei mais. Não voltou mais. Nessa época ela me pegou, aí eu já tinha... Eu tinha casa aqui na rua, aí tinha tudo. Aí eu fiquei na minha casa mesmo, não voltei mais. Mas depois eu voltei e fui cortar a seringa de novo com os Aragão. Isso no Moro? Hã? No Moro, no Moro. No Moro, fui cortar a seringa com os Aragão. Tá, isso é prova. Cheguei lá pela base de... Foi em janeiro, fevereiro, março. Foi em abril. Foi em abril. Ainda entreguei para o seu Sebastião Aragão. Entreguei 1.380 quilos de borracha. Poxa, deu muito, hein? Foi. Nessa época eu cheguei lá. Seu... Mais meio verão que eu voltei. Sra. Patrulhina, o senhor foi um dos bons seringueiros, vários patrões, muitos seringais. Existia... Sempre existe aquela questão de homens valentes, desavenços. O senhor chegou a encontrar essas pessoas? Eu entrantei. Muita gente valente, assim. Eu entrantei. Eu entrantei muito cara doidão. Queria ser doidão, né? Toda a visão da pessoa, né? Eu já fui um, que fui seringueiro e fui assim, metido a doidão também. Já foi também, né? Fui respeitado, né? Certo. Graças a Deus, nunca desmoralizei ninguém, nunca fui o cara desses caras feridos, gaiatão, queria tirar uma de boa, não. Aqui é meu respeito. Certo. Meu respeito toda a vida. Teve algum detalhe com algum, assim, que já quis enfrentar? Já, já, já. Que o senhor foi no lugar dele, assim? Já lutei, já lutei. Já topei cabra de botar em mim. É difícil mesmo, com arma de fogo, de faca, de pau, tudo. Já enfrentei. O senhor venceu todos. Já, já enfrentei. Já fui batido, já fui para Rio Branco, uma vez quase morto. Os caras que tiraram aí, eu me matando. É porque nessa época muita bebida também tinha, né? Bebida, na bebida, é. Porque é verdade, a gente se conta, né? A vida da gente, né? Já passei umas paradas duras. Mas venceu todas, com a graça de Deus, né? Graça de Deus. Deus me mereceu muita idade, que hoje eu estou tocando já meus 73 anos, contando essa história, né? Certo. Seu, Patrolina, existe uma... Seu nome completo é... Meu nome completo é Francisco Pereira de Sousa Lima. Francisco Pereira de Sousa Lima. Agora conheci o Patrolino e cada minha família no Ceará. A pergunta que eu vou lhe fazer agora, assim, sou quedou por muitos lugares, por patrões, o senhor sente saudade dessa época, daquela época? Eu tenho, eu tenho saudade, tenho saudade. Às vezes eu fico pensando, quando eu era novo, aquela força que eu tinha, aquela coragem, que eu cansei de ser... Botaram os patrões, botaram em leilão, quintaram a capa, me levar para o seringal, para cortar a seringa. Deu pegar mil quilos de borracha... Adiantar o dinheiro? Adiantar o valor de mil quilos de borracha para mim, para eu me cortar, saber nem onde era que eu ia ficar. Sabia nem que buraco eu ia ficar. Aí pegava a mulherzinha, botava de lado, me sumia para as cabeceiras do rei. E a diversão, seu patrulhino, assim, era divertido no final de semana, no barracão, como é que era? Eu não tinha diversão, eu não gostei de diversão, porque vocês sabem que o cara que corta a seringa, eu não tinha diversão. A diversão era entrar para o centro, ajeitar as estradinhas e descer a faca. O senhor era daquele seringueiro que cortava de noite ou de dia? Eu cortava de noite e de dia. Usava poronga? Eu me jogava para a estrada, eu cansei de sair oito horas, nove horas da noite, fechar o corte, três horas da madrugada, eu cortava duas estradas em uma noite. Aí, com um dia, amanhecia, quatro horas eu chegava e colhia as duas estradas. Aí, por isso que eu fazia muita borracha, porque eu tinha aquela resistência, eu tomava a vitamina direto, direto e cortava de noite, de noite, de noite. Eu cheguei a cortar 248 dias de corte, eu cortei durante um ano já, 298 dias. Faltando dois dias para 200 dias, eu cortei durante um ano. Lá no Cormelo, lá no Seringal, o Seringal é chamado Cachoeira, colocaçãozinha, chama até Pendença. Lá eu cortei 298 dias de corte, para fazer 1.512 quilos de borracha. Não era bom de leite? Não ralia nada, o leite era 9 latas, 10 e o leite, era só água, água mesmo, que eu tinha botado um seringueiro bom, que mora aqui em Taruacá, e os caras tinham feito 2.000 quilos dessas borrachas, nessa estrada, e botaram na mesma estrada. Eu fiz isso porque cortei muito, há um dia no Seringal do Otávio, eu trabalhei, cortei 120 dias, botei roçado, fiz tudo, nós fiz 1.512 quilos de borracha. Seu Patronino, existe um vocabulário na seringa, aqueles nomes, por exemplo, existe o espigão da estrada, o oito, a manga, que muita gente não conhece, o pissoco, a poronga, a raspadeira, o pé de burro, o mutá, existe outros aí que eu não falei agora? Existe mais algum? Existe o que? Assim é o nome que a gente fala na seringa, né? É, porque a seringa, você bota o pé de burro, o pé de burro com dois dentes, três, quatro, e vai subindo, né? Eu já cheguei a cortar até com 18 dentes de altura. Agora era alto mesmo, né? Alto, alto, alto mesmo, eu sou tudo, isso assim, meu é tudo relado, queda de pé de burro, quebrado, só pedaceiro de pau no fundo de barra da seringa. Já trabalhei seringal muito alto, lá no seringal do, foi mesmo seringal mais alto, eu cortei seringa, nem me lembro mais, e foi aqui, foi aqui, foi aqui no Guajará. Morou, né? Morou, o seringal do Guajará lá era alto, era alto mesmo, até 18, 10 graus de altura nós tínhamos que colocar para trabalhar. Muito alto. Muito alto. Eu quero fazer outra pergunta sobre essa questão, né? Nós sabemos que muita gente fala aquela questão de patrão ruins, né? Ah não, porque no tempo dos patrões, os patrões escravizaram muito o seringueiro, as pessoas, o que o senhor tem a dizer dos patrões? O senhor encontrou patrão ruim com o senhor? Não, eu nunca encontrei patrão ruim. Todos os meus patrões, eu gabo eles, porque tudo isso para mim foi bom, porque todo momento eu tinha meu lugar, né? Onde eu chegava, fazia minha produção, o seringueiro só acha patrão ruim quando ele produz pouco, porque ele não faz nada, o patrão está em cima, né? Aí eu não tenho o que dizer dos meus patrões. Onde eu trabalhei, meus patrões todos me tratavam bem, tudo, 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 tudo. O senhor pagava renda, né? Pagava renda, tinha renda, ainda tinha tara ainda. Quanto era a renda? Era 120 quilos de renda por três estradas. Aí tirava a tara de uma tonelada de dois mil quilos, tirava aquela tara, tirava os cento e poucos quilos de tara, de uma tonelada de borracha e tirava. O senhor achava isso justo? Não, não era injusto. Não era justo? Não era injusto. De pagar a renda está certo. Dava justo, né? Era justo porque eles eram donos da propriedade, tinha tensílio, às vezes eles davam a tensílio, às vezes o tensílio era da gente também. Agora você ia guardar a tara? A tara eu achava que não era injusto, que era uma borrachinha sequinha, o cara tirava. A tara era um desconto, né? Era um desconto, eles pesavam mal pesado, né? Já pesavam, a balança batia, que subia, disparava, batia tantos quilos. A gente não guardava uns pesos que eles colocavam, né? Aí, ali, ali, no fim, tirava a tara. Eu achava que aquilo ali era um roubo, porque não era para ser isso. A raça era pesava mal pesado. E aí, não era essa tara, eu achava que era muito desconfiente, eu pagava porque era o jeito. Agora, de pagar a renda, não. Eu nunca fui um seringueiro que fosse planta pagar a renda ao patrão, porque nós tínhamos que cortar no centro e o cara ia deixar o comboio, deixar a mercadoria, para a gente lá no centro, então o cara tinha que pagar mesmo, né? E a mercadoria, na época, era muito cara, assim? Era diferente aqui da cidade, assim? Toda vida foi, a mercadoria foi, como se diz, você comprava uma saca de açúcar aqui, em valor do... lá no Senegal, o valor de uma saca de açúcar, ele falou de quatro daqui, né? Era sempre dobrado, né? Era, quando dava um aumento da seriga, nesse tempo existia a Leomaia, que já gritava, a Leomaia não, aquela rádio, como é que chama, de Brasília? Nacional de Brasília. Nacional de Brasília, Adelson Moura, Márcio Beira. Não sei se eu vi os preços, né? Era, gritava, a borracha aumentou 30%, os patrões gritavam, aumenta 40% na farinha, aumenta 40% no açúcar, aí sempre adiantava. O que é que adiantava o aumento da borracha para nós, né? A inflação grande, né? Era, isso era assim. Seu patrão, ainda existe, assim, várias histórias de quem mora lá, na floresta, na mata, o senhor chegou a se assombrar, andando na mata? Eu nunca me assombrei. O que eu tive uma vez, um choque muito grande, foi do 11. Sim. Que ela me cercou. Os perigos da floresta, né? Sim. Eu tinha deixado o saco no feijo da estrada, com três seringas que eu cortava, antes que eu via aquele bicho passar na resta da porta. De dia ou de noite? Hã? De noite, né? De noite, era mais ou menos, às 11h30 da noite. Aí, eu fui cortar a madeira de canto, quando eu voltei, na madeira de três pezinhos de burro, os caras pautavam tudo no chão. Quando eu cheguei na madeira, aí que eu dei o refré, que eu vi quebrar assim, que eu olhei, atravessou na minha frente. O senhor andava sem arma, até seu filho? Andava só com a faca de bainha. Aí eu só fiz, puxei a faca, fiquei com a faca na mão, e ela só rodando a seringueira. Ela saía pelo um lado, que eu virava a larinha pelo outro. Esturrando? Não, calada. Só olhando para mim, todo tempo. Só arrodeando. Era preta ou era vermelha? Pintada. Com a poronga, todo tempo em riba dela, todo tempo em cima, até que ela conseguiu sair. Eu não cheguei nem a cortar essa madeira, eu não cortei. Eu saí andando, olhando para trás, com a poronga. Eu cortava essa estrada todo dia e de noite. Quando foi na metade da estrada, o dia amanheceu. Porque eu todo tempo ia lá atrás de mim, todo tempo. Estou devagado. Estou todo tempo atrás de mim. Aí, quando o dia clareu, ela me deixou de mão. Daí para cá, essa madeira virou a madeira da onça. A madeira da onça. É verdade. Outro susto que eu tive muito de noite foi em cobra. Jaracassu, pico de jaca, voar para me pegar. Elas batem o rabo. É isso, Maria. Jaracassu, a pico de jaca é uma cobra valente, mas mais valente é a jaracassu. A noite. Ela é pior do que a pico de jaca. Ela corre atrás, é? Porque do tamanho que é ela, é os pontapé que ela dá para lhe pegar. Se ela der ponto certo, ela lhe acerta. Só que ela dá um pulo para um canto e dá um pulo para trás. E a pico de jaca, ela só faz sem rolar e fica com cinco metros de altura o pescoço. Só batendo rápido. Querendo pegar. Aí você vai entrar pela mata, a rodela fica lá no canto dela. Isso aí eu topei muito de noite. Muito, muito mesmo. Você patrulina e na hora do cachorro tomo leite? Aí é complicado, né? Aquilo ali você vai cortar, como eu cansei de sair cortando de noite, que está o estrão de chuva. Aí eu encostava no pé da madeira com a faquinha na mão e a poronga e apagava a luz. Ficava lá até a chuva passar. Quando a chuva passava, aí clareava, acendia a poronga de novo e saia. Quando eu estava com um panuzinho... Continuava cortando. Cortando, estava cortando e ia cortar para frente. Aí quando eu amanhecia, aí a chuva passava, eu fazia aquele setorãozinho acima da bandeira um pouquinho, bem rasinho, para a água escoar para o outro canto. Aí cortava. Aí quando eu ia clarear, eu ia só desembutinho. Quando o leite estava bom de novo, eu botava no balde, tirava para frente. Poxa, só muita vontade mesmo. É, só que tenho vontade mesmo. A seringa é uma coisa que... É para você ser testito, porque se eu estiver, você não vai lá, não. Passou daquela hora... Passou daquela hora e... Eu quero sem vontade, deixar a quenturinha da mulher sete, oito horas, nove horas da noite, para jogar para o meu portador duas estradas de noite. Eu tenho prova com meus patrões para provar isso aí. O Melo, seu César morreu, mas o Melo estava vivo no Jordão. Conto essa história minha, que foi dos maus seringueiros. Um ano que eu cheguei lá no César, saí daqui, fui cortar. Fui falar um dia a ele, sabe? Contar a história dele. Seu César? Eu trabalhei do exército, saí sem profissão, porque eu não sei ler, e o cara que não sabe ler não pega profissão. Só você viu e saiu. É, meu trabalho foi somente nós fazer boeira nessa estrada, cavar valos aqui para Cruzeiro do Sul. Põe bem, eu falei um dia para encostar a serinha com eles. Aí tropei o seu César, falei com ele, aí eu namorava com a mulherzinha aqui na rua, e aí a mulher foi e disse, patroline, a mulher que era patroa da minha namorada, disse, por que tu não vai trabalhar com o César? Eu sei se bem, mas doido para me levar para o Seringal de novo, para me trabalhar com ele de novo. Já tinha saído de lá. Do Rio Moro, né? Foi bem, foi o tempo que eu saí de lá, eu ia cortar a serinha, serve o exército. Aí ela disse, por que tu não fala para ir trabalhar com os melos? Aí eu disse, rapaz, não sei. Aí eu fui lá, cheguei lá, já tinha visto o César, aí estava o melo. Eu queria conversar com o seu César. Aí ele foi e disse assim, o que é que você queria? Porque ele disse que ele está pegando gente para levar para o Seringal. Eu estava com vontade de dar uma contada de seringa. Ele disse, tu já cortou seringa alguma vez? Eu disse, já. Já, já. Com quem tu trabalhou aqui? Já cortei seringa no Seringal, no Japão, e já cortei seringa aqui com o Sete Banho. Ele disse, é, rapaz, eu sou irmão do César, mas tu vem mais tarde aqui que o César está aqui e a gente conversa. Aí quando ficou umas horas, eu fui lá, que lá até estes dois me mandaram sentar no canto, no outro eu me sentei. Aí ele foi e disse assim, tu já cortou o seringa alguma vez? O senhor ou o César? Sim. Eu disse, já, senhor. Sim. Que borracha é que tu faz? E, rapaz, eu estou acostumado a fazer 500 quilos de borracha. Ele disse, é, seringaio de 500 quilos de borracha, a gente nem, nós não estamos nem interessando porque nós temos muito, seringaio de 500 quilos de borracha para nós não vale nada. Eu disse, eu não vou dizer para o senhor que eu faço uma tonelada, faço mil e 500 quilos, mil e poucos quilos para frente, porque pode lá no seu serigal não fazer, né? E meus 500 quilos, eu sei que eu seguro. Certo. Aí ele disse, com quem, quem tu não vai trabalhar com o Vicente Bamba de novo? Eu disse, é, rapaz, eu falei o dinheiro a ele, ele ficou de me arrumar esse dinheiro, mas que ele está fazendo financiamento e o dinheiro dele está enrolado, mas que ele vai me arrumar esse dinheiro. Aí foi que uma mulher me enfranqueou que vocês eram bons de dinheiro, eu vim aqui, mas, já que vocês não estão me confiando, também não tem problema, não. É desse, de tarde tu vem aqui, nós conversamos mais. Eu já fiquei, fui sair, nem liguei mais. Ele foi bater lá no Vicente Bamba. Ele foi? Foi, foi lá, o seu César, foi lá, quando chegou lá, falou, o César, ô César, eu estou por aqui, você é para vir aqui conversar contigo, Vicente? Ele me contou essa história, porque tem um freguês teu aí, que acordou assim contigo, está afim de cortar com nós, eu vim saber se ele te deve de alguma coisa. eu disse, quem é esse cara? Quem é seringueira? Eu disse, é um chão patriolino, só, faz aquele seringueirão, aquele é cara de milho, tanto que de burra, é um menino novo, mas é um menino bom, de tudo ele é bom. Aí, eu vou arrumar um dinheiro, hoje emprestado, eu vou arrumar um dinheiro, eu estou com pena dele, eu vou arrumar um dinheiro emprestado, eu vou arrumar para ele, para ele mandar ele deixar lá na Vitória. Ele volta para trás, manda me chamar, eu ia passando com a minha namoradinha, com o dia, ei, 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 vem cá, vem cá, daí eu com a mão. Aí eu fui, cheguei aí, não vai mais não, eu estou achando que você não está confiando em mim, nada, quanto é que você queria? Mudou de conversa. Mudou de conversa, eu queria só 500 reais, 500 contas, que era conta, Sim. Eu queria 500 contas, só isso, eu digo só, não, mas se você quiser mais, a gente arrumar, eu digo, não, eu só quero esse mesmo. Aí eu disse, pois não, pois aí, minha camada, eu vou subir depois da manhã, eu digo, olha, essa menina aqui, eu vou levar ela comigo, que lá no Senegal, você disse, lá não tem mulher, e o seu trabalho, eu tenho mulher. E eu disse, e os pais dessa menina? Não, os pais não ligam não, elas liberaram. É, me liberaram ela. Aí dessa vez, você foi para o? Aí eu fui lá, para cima, abaixo do boca de pé, da cachoeira, Senegal Cormelo. Aí quando eu cheguei no Jordão, aí o celularinho, passei 20 dias lá no Jordão, para poder a gente subir lá para cima. Aí quando eu ia sair, o celularinho disse, menino, o filho de borracha, eu disse que dispensa a renda. Ele falou isso? Foi, disse desse jeito. O Figueiredo, meu grande amigo Figueiredo, que mora em Porto Velho, estava lá, aí quando eu subi, se abraçou comigo, o médico perguntava, conhece Figueiredo? ai Maria, pai, esse aqui é o grande seringueirão, além de ser seringueirão, ele é bom de tudo. Aí, os sapatos caem de sério, que ele é perigosão, ele é bom mesmo. Aí quando eu ia sair, o celularinho disse assim, menino, se você fizer mil ques borracha, ele dispensa a renda. Tá bom. Eu disse, o celularinho, eu vou ver o que é que eu faço, eu não conheço o celular de vocês, aí cheguei lá, tinha um cara chamado Bisca, que o Irene Matei, eu quero tuxar, todos os anos, eu quero tuxar, era ele. Cheguei lá, o bichão negão, que era um maceta. Nós fomos trabalhar, a questão de uma hora, não colocassem para outra, mas ele, eu entrei para o centro, cheguei lá, rocei nas estradinhas, caça, mas tinha caça nele, que a gente... Espingarda nova. É, espingarda nova, um revólver bom, tinha um 38 bom também, quando eu tirava um do ombro, era um revólver na cintura. Aí a mulher mais eu na estrada. Chutando roçar. É, não, eu ia roçar a estrada, ela ia mais eu, levar o saco de comida. Aí, quando eu chegava naquelas grotinhas, arreava, ia comer comida, comer a farofinha, metia o teçado. Aí, eu retei as três estradas, aí, encostei a faca, encostei a faca. Eu fiz uma casinha, uma casinha de canela de velho, aí fechei todo dia de palha, fiz um soalhozinho de pacho de uva, aí botei a molhazinha dentro, aí encostei a faca. Quando foi no dia 14 de setembro, o Melo foi pesar a minha borracha, o César. Sim. Pesou a borracha do Serigueirão, ele com 630 quilos de borracha. Aí foi uma pesadinha. Quando chegando na minha, não, ele com 530 quilos de borracha, e eu com 530, ele com 530 e eu com 630. Já tinha passado ele. Eu ia com 100 quilos na frente dele, ó. Poxa. Aí ele... Aí eu disse, eu quero ver se ele é bom no inverno, ele contou, né, os caras. No inverno, o cara que lá tinha uma joia com o Jordão e eu com o Ferro. Aí botaram um prêmio, um rádio, todos os anos tinha rádio. Prêmio era para dar ramar, costura. O que fazia mais, né? É, o que fazia mais. Quando foi no fim do ano, eu pesei 1630 quilos, ele pesou 1530. Perdeu 100 quilos de dinheiro. Aí ele disse, eu quero ver o outro ano. Aí a renda foi dispensada. Ah, eu pulo em cima. É porque eu fui na época de, 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 apesar de minha bata foi tirar a renda de dinheiro, eu não pago renda de jeito nenhum. E seu olharinho disse, se eu fizesse a renda, se eu fizesse um aqui de borracha, eu não pagava a renda. Aí ele foi, se eu tenho o direito de pagar a duas rendas, você fez quase dois mil quilos. Mas me dispensou. Dispensou, mantém a palavra. Dispensou. Só me dispensou a tara, agora a tara é relaxada. Foi no jeito. Aí quando foi no outro ano, eu adoeci da minha vista. Esse olho, eu perdi esse olho aqui, só de cortar de noite. Devido a fumaça da círita. Da fumaça. Aí eu adoeci, cortei isso até... Da poronga, né? Da poronga. Da poronga. Eu cortei, eu nem me lembro mais, meu Deus. Foi até setembro, outubro. Aí eu, fui até setembro. Eu viajei doente, eu fui até Campo Grande, nessa, tratava essa vida, não tem jeito. Mas ainda fiz mil e trezentos quilos, eu entrei do jeito. Dessa vez o outro fez mais. Tanto é cortar de noite. O outro seringueiro, dessa vez, fez mais. Aí começou aquela pasta, aquele negócio, aquela dor de cabeça, aquele negócio, aí não tem jeito. Cheguei em Rio Branco, Paulo Reloso, meu outro, eu vou para Campo Grande. Cheguei lá, o médico, Paulo Reloso, era um maluco. Esse problema, na minha vista, não tinha jeito. Eu voltei, mas graças a Deus, eu estou contando minha história. Conto um histórico de seringueiro, aí, eu rezo e imagino, acortei tanta seringa, lutei para me aposentar, para saudar da borracha. O senhor não conseguiu ainda, não consegui, não consegui. Tenho prova, está aí esse jornal que você está vendo aí, para onde eu curso, trabalhei, foi o dos maiores seringueiros do Acre. Esse aqui, né? Para aí, eu tenho prova com meus patrões, até na Bolívia, já cortei seringa. Cortou na Bolívia? Já cortei seringa na Bolívia. E era pão de leite? Não, lá onde eu fui, não prestava. Eu entrei num seringal chamado Porto Romeu, na estrada, cortei um dia, não resisti com o Malara. Tinha muita Malara, aí voltei para trás, e me embora para Rio Branco, eu estava morando no Rio Branco, nesse tempo já. Não aguentei a Malara, lá foi grande mágoa, se eu tivesse ido para cima. Pois é, eu ouvi falar que na Bolívia é muito bom de leite. Na Bolívia, para cima, é muito de leite, mas na linha de frente, só foi por plástico de carro. Na linha de carro, a gente ia ter menos de frente, andei 10 horas ali, no dia dentro, e ficou a serraça ali, não sei o lugar, mas o Porto Romeu. Mas lá, tem mais alguma outra história que o senhor gostaria de contar aqui para nós, para os nossos internautas? Como é que é? Se o senhor tem mais alguma outra história para contar aqui para nós, a história que eu tenho é de seringueiro, eu fui do Mal seringueiro, como colonheiro também, eu fui um grande colonheiro, eu trabalhei aqui, acho que não teve um cabo que fizesse um produto de farinha que eu jogava aqui no mercado, até de 200 sacas de farinha, ainda cheguei a jogar quando eu fazia farinha na minha colônia. Tá, vamos esclarecer aqui, o senhor quando parou de cortar a seringa e foi para a produção da agricultura? Foi para a agricultura, foi. Aí foi quando o senhor trazia muita farinha? Foi. E o senhor morava em qual seringal nessa época? Nesse tempo, eu cortava aqui no seringal Colombo. Aí foi quando parou, aí foi para a produção da... Foi para a produção de borracha. De seringa, veio para a seringa, né? Foi. Da seringa veio para a farinha. Veio para a farinha. Lá no Colombo, eu ainda trabalhei, só o mundo cortando seringa, eu ainda fiz 1.380 aqui de borracha. Aí parei, comecei a botar roçada. Porque a borracha também já não dava mais... A borracha diminuía? A borracha caiu, né? Ficou, desvaralizou tudo. Aí eu estava lá, digo, rapaz, eu já estou aqui. Aí comecei a botar roçada. Aí fui, nesse tempo que eu cortava a seringa, às vezes eu botava roçadinho, assim, para plantar um milho, um arroz, mas era coisinha, porque o cara que faz borracha não tem tempo de trabalhar na agricultura. É, era só aquilo mesmo. Aí eu parei com a seringa, fui cortar, fui trabalhar na agricultura. Aproveitando que eu vendi para a dona Rizou, ainda entreguei só pasto, ainda entreguei 200 hectares de pasto ali, tudo foi roçado que eu botei, cheio de roça, milho, arroz, tudo. Aí eu tenho essa testemunha que ela e sua cunhada sabe essa história, né? É verdade. Então, seu patrônio, o senhor tem algo assim, mandar um abraço para os seus familiares lá distantes, aí do Pará? O senhor tem a minha família no Pará? Eu não conheço mais a minha família no Pará. Realmente eu já fico imaginando minha família faz muitos anos, não sei nem se não são vivos, eram os paredes da minha mãe. O meu pessoal do Ceará, dos pais do meu pai, já morreu tudo. Aí o que eu tenho no Pará, um amigo meu, o Tiago Aberta, se eu tiver algum dia, se eu ouvisse a ele, o meu prazer que eu tenho de falar no Tiago. Tiago Aberta? Tiago Aberta. Foi um cara que nós trabalhamos muito junto no exército, derrebeu um pau de machado nessa estrada, mas ele... Um dia desse eu falei em telefone com ele, o Tiago, ele mora em Belém. Muito bom. Então o senhor está mandando um abraço para ele. Um abraço para ele, se você estiver me ouvindo um dia, se for para você ouvir, saber se eu ouvi. Ah, vai ouvir, com certeza. O Tiago Aberta, é o irmão do João Aberta, que mora aqui. Conheço. Então, seu patrônio, foi um prazer compartilhar essas histórias aqui conosco, com muita gente que não conhece, que não sabe o que é a seringa, a vida do seringueiro, que ocorreu muitos riscos, animais, de cobras, de onças. Tudo. Então, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado. 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 Obrigado.